Olá, meus irmãos e irmãs de Urântia. Hoje vamos dar continuidade à série Deus, a história sobre Deus, que fala sobre a primeira parte do livro de Urântia. É uma série narrada, dando continuidade aos audiobooks que eu fazia. Agora, como estou limitado, não estou mais fazendo o audiobook. Então, a gravação vai ser assim, direta, uma narração e com possíveis comentários no meio e no final do vídeo, ok? Hoje nós vamos falar sobre o vídeo 31 do livro de Urântia do nosso canal, que fala sobre a misericórdia de Deus. Será que Deus é justo? Será que Ele é injusto? Será que Ele é misericordioso? Acompanhe esse vídeo, por favor, para você entender melhor sobre essa personalidade de Deus. E lembrando, se você está aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu, por favor, clique ali no botão inscreva-se para poder acompanhar os próximos capítulos dessa série. Também lembrando, caso você queira cooperar com o nosso canal, com qualquer continha, qualquer doação, o link para o apósito está na descrição. As reações de um Deus imutável, no cumprimento do seu propósito eterno, podem parecer variar de acordo com a atitude mutável e as mentes cambiantes das suas inteligências criadas. Quer dizer, elas podem variar, aparente e superficialmente, sob a superfície e no fundo de todas as manifestações aparentes. Contudo, permanece ainda presente o propósito imutável, o plano perpétuo do Deus eterno. Nos universos afora, a perfeição deve necessariamente ser um termo relativo. Mas, no universo central e especialmente no paraíso, a perfeição não é diluída. Em certos domínios, até mesmo é absoluta. As manifestações da trindade fazem variar a exibição da perfeição divina, mas não a atenuam. A perfeição primordial de Deus não consiste em uma retidão presumida, mas sim na perfeição inerente à bondade da sua natureza divina. Ele é final, completo e perfeito. Nada há que falte à beleza e à perfeição do seu caráter reto. E todo esquema de existências vivas, nos mundos do espaço, é centrado no propósito divino de elevação das criaturas de vontade, até o alto destino da experiência de compartilhar a perfeição do Deus no paraíso. Deus não é autocentrado nem autocontido. Ele nunca cessa de conferir-se a todas as criaturas consistentes do vastíssimo universo dos universos. Deus é eterna e infinitamente perfeito. Ele não pode conhecer a imperfeição como uma experiência sua, propriamente. No entanto, ele compartilha da consciência de toda a experiência de imperfeição, de todas as criaturas em luta, em todos os universos evolucionários dos filhos criadores do paraíso. O toque pessoal e libertador do Deus da perfeição paira sobre os corações e, no seu circuito, abrange as naturezas de todas as criaturas mortais que ascenderam no universo até o nível do discernimento moral. Desse modo, tanto quanto por meio dos contatos da divina presença, o Pai Universal participa efetivamente da experiência com a imaturidade e com a imperfeição na carreira evolutiva de todos os seres mortais do universo inteiro. As limitações humanas e o mal em potencial não fazem parte da natureza divina, mas a experiência mortal e todas as relações do homem com o mal certamente são uma parte da autorealização sempre expansiva de Deus nos filhos do tempo. Criaturas de responsabilidade moral que têm sido criadas ou que evoluíram por intermédio de todos os filhos criadores que vêm do paraíso. Deus é reto, portanto é justo. O Senhor é reto em todos os seus caminhos. De tudo o que fiz, nada foi sem uma causa, diz o Senhor. Os juízos do Senhor são totalmente verdadeiros e corretos. A justiça do Pai Universal não pode ser influenciada por atos nem realizações das suas criaturas, pois não há iniquidade no Senhor, nosso Deus. Não há favorecimento de pessoas nem aceitação de oferendas. Quão fútil é fazer apelos pueris a este Deus para que modifique os seus decretos imutáveis, de modo a evitar as justas consequências da ação das suas leis naturais e mandados espirituais retos. Não vos enganeis, não se pode zombar de Deus, pois do que semearde daquilo também colhereis. Mas é verdade que, mesmo na justiça que vem da colheita plantada pelo erro, a justiça divina ainda tem a misericórdia a temperá-la. A sabedoria infinita é o árbitro eterno que determina as proporções da justiça e da misericórdia a serem dispensadas em qualquer circunstância. A maior punição, na realidade, uma consequência inevitável para o erro e a rebelião deliberados contra o governo de Deus, é a perda da existência como súdito individual do seu governo. O resultado final do pecado pleno e deliberado é o aniquilamento. Ou seja, um parêntese aqui, o ser humano tende sempre a colocar a culpa dos seus atos, como nós estamos vendo aqui desde o início do relato, em Deus, no outro, no próximo, e acaba ele, às vezes, cometendo pecados contra a santidade de Deus, e sendo esses pecados completamente passivos de aniquilação. Pessoas que atacam veementemente a divindade de Deus, rejeitando ele, maldizendo ele, ou até mesmo adorando quem é contrário a ele, que no nosso caso sabemos que seria o diabo, mas para nós, que são leitores do livro de Orante, sabemos que é o Caligáxia. Essas pessoas, ao experimentar o processo da morte, ela não vai ter uma carreira ascendente, ela simplesmente vai deixar de existir. Porque um dos pecados que, se fosse contar com Deus, seria perdoado qualquer coisa, mas para os juízes eternos, os anciãos dos dias, os uniões dos dias, para esses juízes, esse tipo de pecado não tem preço, é a aniquilação completa. Continuando. Em última análise, os indivíduos identificados com o pecado já destruíram a si próprios, ao tornarem-se inteiramente reais por meio da adoração da iniquidade. O desaparecimento factual de uma tal criatura, no entanto, é sempre retardado até que a ordem comandada pela justiça corrente naquele universo haja sido inteiramente cumprida. A cessação de existência geralmente é decretada no juízo dispensacional ou no juízo epocal do reino ou dos reinos, no momento em que você acorda e tem ali o seu julgamento. No mundo como o de Urântia, ela chega ao fim de uma dispensação planetária. A cessação da existência pode ser decretada em tais épocas pela ação coordenada de todos os tribunais da jurisdição, que vão desde o conselho planetário, passando pelas cortes dos filhos criadores, até os tribunais de julgamento dos anciãs dos dias. O mandado de dissolução tem origem nas cortes mais altas do superuniverso, seguindo uma confirmação ininterrupta da sentença original na esfera da residência do ser que adotou o mal. E então, quando a sentença de extinção houver sido confirmada do alto, a extinção é feita por um ato direto dos juízes que residem e atuam nos centros do governo do superuniverso. Quando uma sentença como essa é finalmente confirmada, é como se instantaneamente o ser identificado com o pecado não tivesse existido. Não há ressurreição desse destino. Ele é perdurável e eterno. Os fatores da identidade da energia vivente são resolvidos nas transformações no tempo e pela metamorfose no espaço, nos potenciais cósmicos dos quais emergiram certa vez. Quanto à personalidade do ser iníquo, ela é despojada do seu veículo de continuidade vital, em vista do fracasso de tal criatura ao efetivar as escolhas e as decisões finais que lhe teriam assegurado a vida eterna. Quando o abraçar contínuo do pecado pela mente culmina em completa identificação com a iniquidade, então, ao cessar da vida pela dissolução cósmica, essa personalidade isolada é absorvida na supra-alma da criação, tornando-se uma parte da experiência de evolução do ser supremo. Ou seja, mesmo que essa pessoa deixe de existir, ainda assim, aquela experiência que ela viveu, mesmo que de forma iníqua, soma à experiência do ser supremo, que no caso é Deus. Nunca mais aparecerá como uma personalidade. A sua identidade é transformada como se nunca tivesse existido. No caso de uma personalidade residida por um ajustador, os valores espirituais experimentados sobrevivem na realidade da continuidade do ajustador. Em qualquer contenda no universo, entre níveis factuais da realidade, a personalidade de nível mais elevado terminará por triunfar sobre a personalidade de nível inferior. Essa consequência inevitável de uma controvérsia no universo é inerente ao fato de que a divindade da qualidade é igual ao grau de realidade ou de factualidade de qualquer criatura de vontade própria. O mal não diluído, o erro completo, o pecado voluntário e a iniquidade não mitigada são inerente e automaticamente suicidas. Tais atitudes de irrealidade cósmica podem sobreviver no universo apenas em razão da tolerância misericordiosa transitória que depende e aguarda a ação determinante nos mecanismos da justiça e da equinominidade da parte dos tribunais que buscam encontrar o juízo da retidão no universo. O papel dos filhos criadores nos universos locais é o da criação e da espiritualização. Esses filhos devotam-se à execução efetiva do plano do paraíso, da ascensão mortal progressiva, da reabilitação dos rebeldes e dos pensadores em erro, mas, quando todos os seus esforços repletos de amor forem finalmente e para sempre rejeitados, o decreto final de dissolução é executado pelas forças que agem sobre a jurisdição dos anciãs dos dias. E assim vai acontecer com todos aqueles que se rebelaram contra o governo de Jesus Cristo, desde Lúcifer até a mais ínfima criatura que aceitaram a rebelião, tanto a rebelião de Lúcifer, quanto aqui em nosso planeta Urântia, a rebelião de Caligastra que foi aceita também. A misericórdia é simplesmente a justiça temperada por aquela sabedoria que surge da perfeição do conhecimento e que advém do reconhecimento pleno da fraqueza natural e das limitações ambientais das criaturas finitas. O nosso Deus é cheio de compaixão, de graça, de paciência e abundante em misericórdia. Portanto, todo aquele que invocar o Senhor será salvo, pois ele perdoará abundantemente. A misericórdia do Senhor vai de eternidade a eternidade. Sim, a sua misericórdia perdura para sempre. Eu sou o Senhor que faz prevalecer benevolência amorosa, o juízo e a retidão na terra. Eu não aflijo voluntariamente nem encho de pesar aos filhos dos homens, pois eu sou o Pai da misericórdia e o Deus de toda a consolação. Deus é inerentemente bom, naturalmente compassivo e eternamente misericordioso. E jamais é necessário que se exerça qualquer influência sobre o Pai para suscitar o seu amor e benevolência. A necessidade da criatura é totalmente suficiente para assegurar a fluência total da misericórdia eterna do Pai e sua graça salvadora. E porque Deus sabe de tudo sobre seus filhos, torna-se fácil para ele perdoar. Quanto melhor o homem entender o seu vizinho, mais fácil será perdoá-lo e mesmo amá-lo. Vimos aqui que a misericórdia de Deus é algo tão tremendo que para nós, na nossa ínfima sabedoria, que chega nem, sei lá, ao rastro do pé de Jesus, que Jesus sempre foi muito sábio, mesmo estando aqui, principalmente depois que ele teve total poder, total controle sobre o seu poder. Então, para nós ainda é muito difícil de compreender essa justiça de Deus. Muitos atribuem a justiça de Deus como se fosse violenta, assassina, aquela justiça pregada no Velho Testamento, em que se você não cumpre, você morre e vai para o inferno. Nada disso é verdade, gente. Vamos acabar de vez com essa ideia. Vamos evoluir um pouco mais. Como é possível um Deus relatado agora, como esse relatado agora, ter algum tipo de vingança com as suas criaturas? Algum sentimento de vingança? Isso aí é uma coisa oriunda dos homens. Os homens querem colocar esse tipo de sentimento em Deus para que Deus se aproxime à realidade que esses homens vivem. Então, a partir do dia de hoje, vamos olhar Deus como algo puramente amoroso, puramente misericordioso e puramente justo. Ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo e ter esse momento. Lembrando a vocês, se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para continuar. Acompanhe a nossa série. Se quiser deixar alguma doação para poder cooperar com o nosso trabalho, o link do apoio está na descrição. Fique com Deus e até o próximo vídeo, onde continuaremos a falar sobre essa história de Deus e um pouquinho mais também falando sobre o universo dos universos.